Pessoal, hoje eu vou traduzir para vocês o treinamento de cães, para vocês entenderem um pouquinho como funciona. Aqui na minha mão eu tenho um enforcador de corda de 6mm para ele não enrostar, então ele trabalha mais livre e ajuda bastante na contenção. Uma ferramenta que normalmente é associada a maus tratos e dor, eu vou fazer o uso dela no treinamento hoje. Aqui na minha mão eu tenho um bifinho para cães, o que nós chamamos de reforço positivo, para fazer um adestramento positivo, como costuma se dizer. Só uma coisa que eu preciso explicar para vocês antes, é que é assim ó, esse é o Bud, o Bud está vendo o prêmio aqui, ele sentou, eu premiei, certo? Então isso é um reforço positivo pontual, no senta. E ele está aqui, enquanto eu estou cortando o prêmio para fazer o treino dele, eu estou punindo ele negativamente, porque ele vê o prêmio, mas ele não pode comer, então eu estou retirando algo que para ele é bom. Vocês não conseguem me ver aí da câmera e nem eu daqui, mas lá dentro a produção de hormônios dele está alterando, ele está entrando em frustração de comportamento, por isso que ele está me pulando, e esse hábito de pular vai me colocar em situação de fazer mais punição negativa, que é me afastar, ou punição positiva, que é acrescentar um pouco de pressão para que ele desça quando eu caminho na direção dele, estou coagindo ele de alguma forma a parar aquele comportamento, então é uma punição positiva. Enquanto eu explico para vocês, eu não consigo saber quantos segundos tem, porque eu estou um pouco longe da câmera. Esse cão está em punição negativa, eu não fiz nada, mas ele está sendo punido negativamente, enquanto eu corto o prêmio para iniciar o trabalho dele. E esse aqui é o equipamento que supostamente causa dor, e eu vou fazer a associação dele. aqui, quando eu movimento a mão para frente, eu estou fazendo uma modelagem de comportamento, então eu direciono, ele se aproxima, eu paro, reforço positivo. Aqui, eu estou meio que coagindo ele a vir, se ele não vier, não ganha. Então, teoricamente, isso é visto de uma forma muito legal. mas, na prática, a teoria é outra, como a gente costuma dizer. Aqui, o equipamento que causa dor, subiu, punição negativa. Nossa, quase que eu perdi o estado. Ia ficar bem negativo isso. E indução. Então, porém, está aqui na minha mão, ele está vendo, mas não está pegando punição negativa. Aí, agora eu vou meio que traduzir para vocês, tá bom? É assim. Punição negativa, punição negativa, punição, reforço positivo pontual. Punição negativa, punição negativa, punição negativa, punição negativa, punição negativa. Induzi ele a passar a cabeça aqui dentro, ele veio, deu um passinho pra frente. Reforcei o comportamento, tá? Mas o prêmio ainda está aqui, ó. Punição negativa, punição negativa, punição negativa, punição negativa, sempre que eu espero e ele não ganha, eu estou punindo ele de alguma forma, tá? Então, é bom a gente se atentar a isso, pra não ficar fazendo showzinho na internet e falando muita besteira. Bud. Boa, garoto. Veste. Muito bem. Senta. Boa, garoto. Veste. Muito bem. Está soltando o rabinho, Bud. Bud. Veste. Muito bem, Bud. Bud. Veste. Oh, garoto. Muito bem, Bud. Veste. E as pessoas veem isso que eu estou fazendo aqui, e fala, caramba, André, que legal, né? Mas isso que eu estou fazendo aqui, ó, de não entregar pra ele é uma punição, tá? Ele sentou, reforço positivo pontual. Naquele momento, se eu sento, eu ganho. Se eu não sento, eu não ganho. Bud, veste. E olha o equipamento que faz o cão sofrer. Ele vem aqui, veste. E passa a cabeça. Olha que legal, né? Sim. Vamos lá, rapaz. Olha só que legal. Ele me deu a pata no momento que eu estava tirando a guia. E eu não peguei a pata dele, eu não premiei ele. Isso causa uma frustração daquele comportamento que, pra ele, é algo que gera coisa boa. Então, o que eu fiz de não premiá-lo em seguida, não entregar um prêmio pra ele por me tocar com a pata, é uma punição, tá? Negativa, porque eu retirei a mão em seguida e ele não ganhou nada. Tá? Então, eu frustrei o comportamento. Qual a chance disso se repetir? Diminui cada vez mais, tá? Então, pessoal, é importante vocês saberem dividir o treinamento de vocês em etapas pra colocar pro cão a informação correta, tá? O que as pessoas estão acostumadas a falar de punição é Eu vou punir o cão pra tirar algum comportamento E as pessoas associam sempre isso a punição positiva Acrescentar algo, né? Mas retirar também é punição, tá? E isso faz diferença pra muitas situações sem cachorro Que somente com punição negativa Ele desiste do treinamento Ele se perde pra uma série de coisas Ele para de fazer muitos comportamentos que poderiam ser bons E é isso aí, pessoal Eu ia só deixar essa informação aí pra vocês referente a treino Senta Deita Acho que ele ainda não aprendeu a deitar Minha cara Vamos tirar isso aqui Senta Deita Deita Oh, garoto Muito bem Então, nesse treino que vocês viram, pessoal Apesar de eu usar reforço positivo, né? Que todo mundo foca bastante Esse cão foi mais punido do que reforçado, tá? Lembrem disso Valeu